porra, sou a familiar coloquem a mão na cabeça não é uma questão de direita, esquerda, de Bolsonaro eu já falei isso mil vezes aqui eu não estou brigando por Bolsonaro o Moraes queria o Xandão queria interferir no negócio de uma empresa privada internacional para favorecer a ideologia política a qual ele serve e o Elon Musk tem provas incontestáveis disso aguardem olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um react aqui do nosso canal com mais um vídeo do Paulo Figueiredo a qual já quero deixar os créditos pedi a você que se ainda não for inscrito aqui no nosso canal se puder estar dando essa força para a gente se inscreva no canal acione o sino das notificações porque assim toda vez que a gente postar um vídeo novo você será notificado na mesma hora no seu aparelho e com tanto turbilhão de notícias no Brasil que parece um show de stand-up é bom se manter bem informado vamos lá assistir juntos o que ele tem a falar o assunto ainda é pessoal a treta entre Elon Musk e Alexandre de Moraes isso aí ainda vai render muito porque hoje o X é uma das maiores plataformas do planeta e a tendência é crescer mais se o Brasil perde essa plataforma aqui vai ficar tenso o negócio aí podendo acontecer até um possível impeachment o que vocês acham? já deixa aí sua opinião você não tem que se sujeitar não é só porque você tem uma caneta e uma roupinha de Darth Vader de Valdemort que você pode fazer o que você quiser as ordens se cumprem quando elas estão pautadas pela lei e nós vamos ver aqui inequivocamente que elas não estavam então eu fiz o questionamento ao Willem ora nós já tivemos o Rumble e o Locals que tomaram a mesma postura corajosa que eu elogiei aqui no programa vocês devem lembrar nós tivemos o Rumble e o Locals que já saíram do Brasil fecharam o acesso para brasileiros não cumpriram as ordens do Alexandre então por que o Elon Musk o cara mais poderoso um dos mais poderosos do mundo por que ele está cumprindo? e aí ele concordou ele falou prometeu retirar todas as restrições impostas pelas cortes brasileiras decisões que ele classificou como as mais draconianas do mundo do mundo ele disse que sofreria as consequências que pelo que ele disse poderiam passar pela saída do Twitter no Brasil pela perseguição aos funcionários multas pesadíssimas um prejuízo gigantesco mas nós temos que pensar que o que o Elon Musk disse que as medidas eram as mais draconianas do mundo isso merece um capítulo inteiro de uma reflexão as palavras não são minhas são do próprio Elon nós precisamos deixar essa informação a gente diz em inglês sink in sink in a informação penetrar ui na nossa mente como é que o Brasil pode ser o país com as exigências mais draconianas do mundo do mundo ora isso inclui a Venezuela já pararam para pensar nisso sabe aquele medo do Brasil disse será que nós vamos virar a Venezuela pois nós estamos piores do que a Venezuela pelo menos no conceito de liberdade de expressão talvez não ainda economicamente mas poxa leiam o Hayek leiam o caminho da servidão e vocês vão ver que a escravidão leva inevitavelmente como está levando até a própria China a falência é a liberdade que traz a prosperidade essa é a base de toda a teoria liberal mas no conceito de liberdade de expressão nós somos o mais draconiano do mundo vejam se o X for de fato retirado do Brasil nós vamos nos juntar a uma lista seleta de países que bloqueiam o X que países maravilhosos são esses que não tem Twitter na Nigéria que o Twitter foi banido em 2021 depois que o Twitter olha que loucura o Twitter removeu um presidente um tweet do presidente o presidente Burrari porque disse que o presidente violou a sua política de comportamento abusivo aí o ditador nigeriano acusou o Twitter de permitir que a plataforma fosse usada para abre aspas atividades que ameacem a capacidade operacional e ataque às instituições da Nigéria baniram soa familiar? não Nigéria o Brasil soa familiar com a Nigéria o Alexandre soa familiar com o ditador da Nigéria? China Twitter foi banido da China em 2009 2009 desde 2009 todos os chineses que estão no Twitter que vocês veem no Twitter estão acessando usando um VPN obviamente não é só o Twitter o Facebook o YouTube o WhatsApp a Meta tudo banido da China para proteger as instituições chinesas ora é ordem judicial ordem judicial tem que cumprir não é? Barroso até as do ditador chinês na Rússia e pelo amor de Deus eu vejo esses conservadores com fetiche com Vladimir Putin porque ele não permite que o holquismo entre na Rússia cara esse cara assim não dá pra não dá pra brincar com Vladimir Putin desde março de 2022 o governo russo removeu o Twitter acusando abre aspas de espalhar desinformação soa familiar o Vladimir Putin e o Alexandre Moraes no Irã o Irã Twitter é banido no Irã desde 2009 o governo iraniano bloqueia o acesso ao Twitter e vários outros sites de mídia social estrangeiros incluindo o Facebook o Youtube etc com a política deles de filtragem da internet dizendo que abre aspas internet não é terra sem lei porra não é possível que vocês não estejam prestando atenção e achando que isso é normal o Turcomenistão é outro país que desde 2012 bane as redes sociais porque eles tem uma política abre aspas de regulação da internet vocês tem ouvido falar sobre regulação de redes sociais e de internet recentemente Mianmar Birmânia quem viu Rambo 4 você passa em Mianmar aquele lugar maravilhoso o Twitter foi bloqueado lá em fevereiro de 2021 a ditadura de Mianmar que bloqueou outro lugar Coreia do Norte Coreia do Norte sabe qual é a desculpa da Coreia do Norte? o Kim Jong-un diz não vamos deixar bilionários internacionais moldarem o discurso da nossa nação porra soa familiar coloquem a mão na cabeça não é uma questão de direita esquerda de Bolsonaro eu já falei isso mil vezes aqui eu não estou brigando por Bolsonaro não estou eu juro para vocês não quero saber se o Bolsonaro vai ser o próximo presidente ou não juro nesse momento não quero a minha preocupação é com a restituição dos nossos direitos naturais dentre eles o direito de liberdade de expressão agora a gente tem que botar a mão na consciência todos os países do chamado mundo livre permitem o ex e o Brasil foi o país que fez as exigências mais draconianas do mundo segundo o Elon Musk e fez para todas as redes exigências mais draconianas do que NSA agência de espionagem americana que combate o terrorismo doméstico não percam a capacidade de se chocar gente você que está em casa manda esse vídeo para aquele sujeito que está em casa vivendo a vida comum não tem ditadura no Brasil vocês são exagerados isso que eu estou falando aqui são fatos não tem nada aqui minha opinião coloquem a mão na cabeça não percam a capacidade de se chocar será que há algo de errado com a plataforma que opera no mundo inteiro ou será que talvez só talvez sei lá em pessoal da Globo News em pessoal do MBL eu raramente cito o MBL aqui porque eu acho eles pouco relevantes mas é só para ilustrar um grupo de pessoas que está desconectado da realidade às vezes até sofrendo da síndrome do descontrole bolsonarista o Bolsonaro de Rangeman Syndrome que é uma doença grave que acomete muitas pessoas será que talvez sei lá só talvez nós tivéssemos razão e o Alexandre tenha se tornado um déspota sob aplauso de vocês faça essa reflexão é o mundo inteiro que está errado ou é o Brasil ora mas que exigências draconianas foram essas foram aquelas contidas no Twitter Files Brasil que eu já citei aqui sobre interferência nas eleições remoção de hashtag tirar perfil de congressista não até aí o Musk ainda estava entubando teve uma vez que ele respondeu um tweet meu onde disse que as ordens eram ilegais e ele falou mas foram feitas por uma corte como são ilegais o cara ainda não tinha entendido o jogo mas não foram essas ordens aquelas ordens do Twitter Files que o Twitter Files é antes da compra do Elon Musk vamos ouvir da própria boca do Elon Musk o vídeo está aqui legendado o que que levou ele a fazer esse banimento suspender contas imediatamente foi exatamente o que aconteceu com a minha minha ordem para as redes sociais eu sei que eu tenho um documento vazado de uma das redes eu não vou dizer qual é que mostra a mesma ordem remoção imediata em duas horas dos perfis do Paulo Figueiredo multa eu acho que aqui a tradução eu não sei se eu entendi errado se a tradução foi mal feita mas a final é a gota d'água a gota d'água vamos ver qual foi a gota d'água membros atuais do parlamento e grandes jornalistas vocês não precisam saber muito para saber quem é mas escuta ordens para remover essas pessoas até aí não tem nenhuma novidade mas vamos ver o que ele diz aqui eu ia ter a minha conta removida e eu não ia saber e a gente vai explicar já explico por que isso era tão importante para o Alexandre e eu não iria saber que foi o Alexandre a mesma coisa vai se aplicar às outras redes sociais que aceitaram isso de bom grado porque o Twitter diria que eu violei os termos de uso deles essa foi a gota final e nós dissemos não ou seja sabe aquela história de processos secretos de ditaduras que ninguém tem copia ninguém tem acesso a coisa é muito pior essa foi a gota d'água ou seja não foi o Paulo Figueiredo não foi uma conspiração internacional adoraria tirar essa onda fui eu o cara que sozinho fiz o Elon Musk não foi quem esticou a corda demais foi o Alexandre o que eu estou fazendo é conscientizando com enorme sucesso eu devo eu devo admitir o mundo inteiro do que está acontecendo no Brasil e o que eu faço eu só digo o que o Alexandre faz mas se nada disso fosse verdade se nada do que eu falo fosse verdade se essas demandas absurdas não viessem da própria corte eu ia ficar falando sozinho aqui nos Estados Unidos eu só estou ganhando eco e tração inimagináveis até outrora e eu sou só um homem só estou ganhando só estou ganhando essa tração porque vocês esticaram todas as cordas aceitáveis eu até tenho que agradecer um pouco eu conheci e estou trabalhando com todos os meus ídolos pô Tucker Carlson meus ídolos como jornalista eu não gosto dessa palavra ídolo é meio anticristã mas vocês entendem o significado o Tucker Carlson o Dennis Prager caramba eu cresci ouvindo esses caras Larry Elder me tweetando The Epoch Times me contratando é jornalista é o congresso me chamando caramba que bacana Dave Rubin daqui a duas semanas pessoas que eu admirava hoje me chamam graças ao Alexandre é óbvio que financeiramente é uma porcaria mas pelo menos do ponto de vista de satisfação pessoal é ótimo porque vocês esticaram todas as cordas imagináveis vocês enlouqueceram vocês perderam a conexão com a realidade vamos entender o que o Lomance está dizendo ele está dizendo que o Alexandre Moraes queria que o X mudasse os termos de serviço para fingir que a gente estaria sendo banido por eles e não por ordem do STF então se isso acontecesse nós não seríamos bloqueados só no Brasil mas nós seríamos banidos mundialmente da plataforma mundialmente ou seja nem com VPN nem nos Estados Unidos nós seríamos totalmente calados mesmo fora da jurisdição de Moraes isso é uma coisa razoavelmente até inteligente se o cara não fosse um megalômbro completo eu digo que é inteligente porque se o X ainda estivesse na mão daqueles desgraçados daquele Jack daqueles outros caras era possível que tivesse funcionado porque hoje todo mundo tem VPN ou está fora do Brasil acessa o meu conteúdo normalmente como outros como o Constantino o Alan o Monark etc mas caso a ordem do Moraes fosse cumprida isso não iria funcionar e as outras redes aceitaram isso então presta atenção na gravidade do que a gente está falando o Moraes queria o Xandão queria interferir no negócio de uma empresa privada internacional para favorecer a ideologia política a qual ele serve e o Elon Musk tem provas incontestáveis disso aguardem se isso não for um motivo para impeachment se isso não for um motivo para impeachment ouviu o senador Flávio Bolsonaro que falou merda ontem no programa do Roda Viva eu tento te ajudar mas você não se ajuda eu digo até que você foi bem no resto da entrevista mas aí se encagaçou na hora de falar que o impeachment do ministro Alexandre Moraes é o único caminho para pacificação do Brasil pacificação jurídica do Brasil se cagou todo ah não eu sou um cara do diálogo o impeachment não vai resolver vai resolver o que? essas bostas desses conselhos é que levaram o Brasil a situação que ele está aí vem o senhor Rodrigo Pacheco bom pessoal é isso aí né infelizmente é o que temos é o que está acontecendo no nosso país e a única solução eu acho também seria o impeachment porque não vai parar não vai parar enquanto ninguém pisar no freio ele não vai parar essa pessoa está em um carro sem freio desgovernado e vai sair atropelando tudo e todo mundo que estiver na frente vai quem entrar na frente vai ser atropelado essa é a realidade essa é a verdadeira verdade que muita gente não está conseguindo ver ou não está querendo ver né e caso ela realmente faça o que ele diz que fará aí a gente vai ver quem tem mais poder quem tem mais influência que hoje é a maior arma né é a informação é a influência quem vai conseguir vencer essa batalha será será o ministro e conseguirá ele virar a plataforma do país ou as provas que o bilionário Elon Musk tem vai poder trilhar aí pelo Brasil porque se ele liberar e ele liberar aí todo mundo vai vai virar um vai ser a liberdade vai ser maior do que a gente já tinha né se ele liberar e não der nada a liberdade do povo vai ser maior do que já era por esse motivo que eu acho que o ministro vai dobrar a aposta e não vai aceitar não vai deixar com que a plataforma continue no país e aí abre espaço para que senadores e deputados legislem né não pode um país do tamanho do Brasil esses países aí são com todo respeito comparado ao Brasil é nada esses países que é governado tirando ali o olhinho puxado ali né tirando esse daí os outros tem comparação gente com o Brasil com a diversidade que o Brasil tem esse do olhinho puxado tem só a força né tem muita força mas em diversidade em riqueza mesmo o Brasil é um dos países se não for o país mais rico por ter a Amazônia né pelo menos até onde eu sei por ter a Amazônia porque tem países aí que é multibilionários em petróleo e etc a riqueza do Brasil chega a ser até desconhecida né não é explorada não é uma riqueza muito explorada por isso e mesmo que fosse explorada eu acho que a gente não teria o acesso a essa riqueza né ela ficaria nas mãos dos corruptos do país vamos ler isso aqui gente olha isso aqui homem preso por suspeito de ligação com o PCC doou para coordenador de plano de buolos gente quando eles falam que eles tinham diálogos cabulosos com o pessoal do PT não é à toa né gente não sou eu quem estou falando né os próprios bandidos a gente viu o áudio deles vazado aí quem quiser buscar aí no YouTube né só buscar aí áudio vazado estão falando que tem diálogos cabulosos com o PT todo mundo vai ter acesso a esse áudio PGR não vê nenhum crime para prisão de Bolsonaro por estadia na embaixada da Hungria crime é quem comete crime né chega a ser até até bizarro né gente STF condena mais 14 14 réus a prisão pelo 8 de janeiro mais 14 pessoas condenadas é uma tristeza é uma tristeza porque a gente não não vê é crime mas quando você pesa na balança um traficante um criminoso um político corrupto foi condenado a 400 anos de prisão e tá solto aí você pega uma pessoa que quebrou uma vidraça a balança ela fica desproporcional né a indireta de Lula a Elon Musk em meio a embates do bilionário com Moraes cara quem é quem é esse cidadão aqui que ele fez pro mundo ou pro Brasil ou pra cidade sei lá o que que ele fez de bom é agora que vocês fez de ruim né então em comparação com o bilionário não o bilionário